Fala meu povo, tudo bem com vocês? Uma pergunta muito interessante que fizeram dos vídeos do canal foi se vale mais a pena ou é mais confortável viver no Brasil 12 mil reais ou em Portugal em 2 mil euros. Hoje eu vou fazer uma reflexão em relação a esse tema. Em relação à pergunta do Jonathan, eu vou tentar fazer uma análise com os gastos que eu tinha no Brasil e os gastos que eu tenho agora em Portugal. Alguns gastos, na verdade, a gente troca uns por outros. Todo mundo sabe que o arrendamento ou a compra do imóvel aqui em Portugal está bastante caro. Se você vier para cá para arrendar um imóvel, vai pagar mais de 600, 700, 800 euros. No meu caso, eu já comprei o apartamento, então eu estou pagando em torno de 600 e poucos euros por mês, prestação. Quando você está aqui em Portugal, um dos primeiros custos que você reduz bastante é o valor da educação. Por exemplo, se você tem filhos, você deixa de pagar a mensalidade em escolas privadas no Brasil. No meu caso, quando eu saí do Brasil, a escola da Duda já estava custando em torno de 1.600 reais. Eu acho que agora já deve estar mais ou menos em torno de 1.700, 1.800 reais o colégio que a Duda estudava no Brasil. Aqui em Portugal, existem muitas escolas públicas e alguns colégios privados. Mas as escolas públicas aqui, elas são muito boas. Eu acho que a escola que a Duda vai hoje, ela é muito melhor do que o colégio privado que ela estava no Brasil. Agora, em relação a outros tipos de gasto, aqui no meu condomínio, eu pago 20 euros de condomínio, que dá mais ou menos uns 110 reais. No Brasil, o condomínio era mais ou menos em torno de 500, 600 reais. Então, saímos de 20 para 100 euros, mais ou menos, o valor do condomínio. Outra questão é a questão da saúde. Nós pagávamos, acho que dava em torno de 1.200 reais. Então, entre colégio, plano de saúde e condomínio, nós já estamos falando em torno de quase, mais ou menos 3.500 reais, que equivalem mais ou menos a 700 euros, digamos. Então, se você trocar essas despesas por um arrendamento aqui em Portugal, o restante das despesas permanece basicamente as mesmas. Em relação às despesas de supermercado, eu considero que nós gastamos basicamente a mesma coisa que nós gastamos no Brasil, aqui em Portugal. A grande diferença é que tem acesso a muitos produtos que no Brasil a gente não tinha acesso. Então, aqui, principalmente, alguns que e alguns produtos que no Brasil eram muito caros. Hoje, a gente consegue acessar aqui a um custo bem mais razoável e uma qualidade bem maior. Eu vou colocar na tela aqui quais os custos que eu tinha no Brasil e vou colocar também os custos que eu tenho hoje aqui em Portugal para vocês terem uma ideia que praticamente os valores que eu gasto hoje aqui em Portugal são basicamente os mesmos que eu gastava no Brasil. Qual a diferença que eu estou morando em Portugal e estou pagando a prestação do imóvel? Então, no Brasil, eu tinha um imóvel bem mais barato e esse valor do imóvel do Brasil foi mais ou menos o que eu dei de entrada para comprar o imóvel aqui em Portugal. Então, se você considerar que aqui se tem uma dificuldade muito grande no acesso a imóvel, seja de arrendamento ou seja de compra, você vai ter outras facilidades que são a redução de custos com condomínio, com escolas, os seguros, seguros de carros. Todos os carros têm que ter seguro para terceiros. Então, o valor do seguro não é muito alto, mas todos os carros têm seguro. Se alguém bater em você, você sabe que esse carro provavelmente vai ter um seguro, vai poder ser assolhado para resolver o problema da questão da colisão. Se você for o culpado, o seu seguro vai cobrir o carro com quem você se envolveu no acidente e você vai resolver o problema do seu carro pessoalmente. Então, você não tem um perigo de bater num carro, numa Mercedes, uma Ferrari, um carro muito caro aqui na Europa e talvez ter problemas em relação ao pagamento desse conserto. Essa é a outra questão. Às vezes, as pessoas falam em reduzir um pouquinho a qualidade de vida quando vem aqui para Portugal. Eu não concordo muito com isso porque a sensação de qualidade no Brasil, às vezes, é uma ilusão. porque se pensa que é muito bom viver em condomínios fechados, em condomínios que têm muita segurança. Aqui em Portugal, praticamente em todos os lugares, você tem segurança sem precisar pagar tão caro. Respondendo à pergunta de onde é mais confortável morar, com 2 mil euros aqui em Portugal ou com 12 mil no Brasil, eu digo que é diferente a maneira com que você vive com esse mesmo dinheiro em Portugal ou no Brasil. A grande carência é que você tem aqui uma estabilidade muito grande, uma segurança muito grande, que talvez valha todo o esforço de investir e vir morar aqui. E outras coisas, como poder viajar para a Europa, para outros lugares da Europa com uma facilidade muito maior, por menos tempo, com menos dinheiro, e talvez seja uma opção de estilo de vida bem diferente. E além de outras vantagens que dá para citar, que são a qualidade de vida para os filhos e talvez para você mesmo. Então, para mim, vale muito mais a pena viver aqui em Portugal com 2 mil euros do que no Brasil com 11 ou 12 mil reais. Óbvio que as pessoas que são muito consumistas acabarão por ter alguns problemas aqui em Portugal, porque aqui não é um país tão consumista assim quanto no Brasil. Se você quiser fazer parte de uma comunidade muito boa, que compartilhe experiências e conhecimentos sobre a mudança aqui para Portugal, se torne membro e incentivador do canal. É um grupo muito bom e o pessoal trabalha muito unido para conseguir fazer com que todos consigam fazer uma mudança tranquila aqui para Portugal. Valeu, pessoal! Certo, pessoal! Agradeço demais você ter assistido mais esse vídeo aqui no canal KIST na Europa. Um grande abraço e até o próximo! Pronto! Mais um dia de academia. De ginásio, quer dizer? De ginásio, quer dizer? Tivemos um dia mais um dia. Tivemos um dia. Tivemos um dia. Tivemos um dia. Tchau.